E agora sim, tô gravando essa porra, essas arrombadas. Bem louco. Aí sim, hein. Começa aqui pra aquecer, a próxima não vai valendo, hein, GK. Aham, sim. E morreu. Sim. Padeceu. Errou! Aham, é horrível. Corrível, Gucci. Nossa senhora. O BOOT ganhou de nós, véi Dava quase Vem, dá pra ouvir certinho, né? O BOOT, véi, o BOOT Oh, não dá pra ouvir Finalmente, hein, eu desaprendi a escolher o time Tava escolhendo errado C, 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 T, não preste Fora, caralho, cê quer ver essa porra, véi Chora Bora, cupado, ajuda o maluco, tá doente Vem, cavalo Mais um Vem, vai, quero mais Vem, é verão o ano todo, vem, cupado Vem, vem, negativa, negativa Negativa, Bambam, negativa Negativa Ah, não, véi Pô, eu não matei nenhum, véi, mas tirei a desvida Vem, cavalo Vem, cavalo Matei o BOOT, tô comemorando Passos com, enfim, tem 엄 next So, vamos lá Então, vamos lá Mentira! Quarto! Quarto! Pega sua mãe na fábrica, ela é desgraçada! Não pode falar da mãe, mano. Vai levar banho. Porra, velho. Cara, eu não morro. Porra, velho. Porra, velho. Vai. Quer dizer, acho que é mais. É, acho que é assim mesmo. Porra, velho. Porra, porra. 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 Vamos lá. Filha da puta! Vem com o monstro!